Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O canal do Pico Schmidt, é isso aí galera Hoje vamos aí fazendo um nivelamento aqui do terreno Na verdade, um rebaixo aqui para colocar um material Vai ser feito aqui um acesso, uma estrada Aqui já tem pedra, para cá não Então eu tenho que pegar e fazer um rebaixo aqui para fazer um reforço Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui já tem um caminho com rachão Macadami, cascalho E agora tem que ser alargado aqui, daí tem que colocar E vai ser uma estrada, um acesso, um estacionamento Tem um negócio de evento aqui Olha só Foi feito só um trilho no meio com cascalho ali E agora vai ser institutos aqui O trator já está lá na frente fazendo uma parte lá também Vou rebaixar aqui Vai ter que baixar uns 40 aqui, mais ou menos E isso aí é o nosso serviço de hoje Aqui não tem cota, não tem nada Vai ser feito tudo no olho Cavando aí Essa escavação aí tudo no olho mesmo Não tem colocado cota de altura Não tem topografia, nada aqui Não tem envelamento, nada E deu, deu o que deu Futuramente ele vai fazer calçamento Daí vai nivelar certinho Mas por enquanto agora ele vai fazer só o reforço Daí eu vou fazer no olho aí Deixar uma pedinha bacana aí Tem umas caixas Tem umas bocas de lobo já aí Na frente ali perto do carro ali Ali tem uma boca de lobo ali Tem um buraco ali Tem uma boca de lobo Até depois eu vou ter que tirar um pouquinho do barro ali Pra fazer um reforço ali Senão vai ficar muito alto o barro Como uma lombinha ali Ou eu, o trator Depois eu ir no trator também Dá uma passada aí Talvez ele tire já Eu já vim ali de cima já fazendo Esse acabamento aí Do talude ali Fiz um videozinho aí pra vocês aí Na máquina nivelada e desnivelada Voltando o talude com a máquina nivelada e desnivelada Daí o talude ali, ó Esse cantinho aqui, né Essa aqui tem mais uma boca de lobo aqui no cantinho aqui, ó Mais uma caixa aqui, ó Boca de lobo aí, ó E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí pessoal, para quem acompanhou os outros vídeos aí, eu já comentei, eu vou falar nesse vídeo aqui também, para quem não acompanhou aí. E aí a gente está fazendo um centro de eventos aí, mais ou menos isso. E aí, eu fiz um platô de estacionamento lá em cima, tem dois platôs de estacionamento, mais ou menos 150, 200 vagas de carro aí. Aqui onde eu estou aqui agora também pode ser um estacionamento futuramente aí, porque é bem espaçoso aqui, né? Nessa casinha, dois andares aí, é uma casa da noiva, eles chamam assim aqui, né? Aqui vai ser só eventos fechados, né? A noiva pode vir aí, se arrumar ali, tem uma capelinha lá atrás lá, atrás daquele escoqueiro lá tem uma capela. E aqui é o salão de evento grande aqui, aí vai ser a festa aí. E aí vai ter mais uma construção da casa do noivo também, né? Isso aí, coisa chique aí, para a galera vir aí, fazer um casamento, vem para cá, se arruma, faz tudo aí, né? Não tem corrida de um lado com o outro aí. Bem em sítio, meio do matão aí, mostra do interior, fechou um bom, olha sério. Bacana. Salão de evento aí, ó, se eu não me engano, acho que é para 1.800 pessoas, é gigante, salão grande aí. Mas é estrutura já para, se quiser fazer um show, é um show, uma coisa, né? Bem bacana aí. Uma festa grande. Tempo do camarote e cheio das... Show do gola. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Em breve. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza galera. Valeu. Um abraço.